Não tem umidade significativa, pelo menos nos próximos dias, em boa parte da região sul do país. Isso está, inclusive, atrasando um pouco a semeadura do milho segundo a safra, principalmente no Paraná, por causa do estresse hídrico. A gente observa que no decorrer desta quarta-feira, vamos ter sol entre nuvens em grande parte da região, com uma chuva muito fraca e isolada apenas no extremo sul. É só lá para o fim de semana que começa a chover de forma mais significativa. Vamos ter aí mínimas em torno de 20, 23 graus em grande parte da região, máximas que podem alcançar os 36 graus aqui na parte central do Rio Grande do Sul, comprovando aquela onda de calor que a gente anunciou desde o início da semana. E aqui a gente vê que a chuva fica isolada nos próximos cinco dias para metade sul do Rio Grande do Sul e ela nem sequer é tão volumosa, fica em torno dos 5, 15 milímetros em cinco dias.